A CIDADE NO BRASIL Você tem pressa Pressa? Faça o seguinte. Comendo, por favor Com licença Com licença, senhor Ângela, é, 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 quer dizer, é, quer dizer, dona Ângela Desculpa, Sra. Laúra, eu ter vindo aqui sem avisar o senhor, mas eu vou conseguir o dinheiro, Sra. Laúra. Eu só preciso que o senhor me dê um tempo, sabe? Uns dias. Nós estamos sendo francos, é uma questão de dinheiro. Eu tenho cinco apartamentos aqui no condomínio, eu vou ter que arcar. A vida está dura, a vida está dura. Sim, a vida está difícil para todo mundo, mas eu não posso, Sra. Laúra, deixar minha filha sem teto. Eu preciso me organizar, sabe? Eu preciso que o senhor me dê um tempo, só um tempo, uns dias só, eu prometo. Meu marido abandonou a gente. Eu sinto muito, eu não sabia. Aí, aí as coisas mudam de figura, não é verdade? Eu vou fazer o possível para ajudá-la. Eu vou fazer o primeiro lugar. Nós vamos ter seu dinheiro para o caminho. Eu vou tevida? Legenda Adriana Zanotto